Gente, ó, estamos voltando pra casa e vamos ver a transmissão ao vivo que o Leris tá fazendo. Já tá aqui esperando o Marco subir. Gente, a Luísa tava treinando toda assim, ansiolosa, quase subindo as paredes pra, tipo, nossa, nossa, será que o Marco tá bem? Nossa, será que, nossa, será que é aquilo? Mas não tem como a gente não ficar ansiosa, né? Meu barrigo tava doendo, agora não tava muito mais não, mas eu acordei com o barrigo doendo. Ó, vamos ver, o Gorgo tá com um físico muito legal, tá muito bem condicionado, a pintura dele ficou uma cor muito legal, a bermuda combinando, ele não tá com o rosto chupado de caveira, então, tipo assim, tá com um físico bonito, estético, como o Men's Physique precisa ser, né? Então, é só ele acertar nas poses, encaixar bem e ir lá mostrar tudo que ele se preparou do jeito que, né? Ai, tô cansada, será que a gente vai chegar a tampa pra ver? Não, meu filho, se ele tiver aqui eu vou começar a gritar no meio da aula, vou pegar um pouco. Ó, a gente tá tá chegando, vamos ver aí como que vai ser. Aí, ó, o próximo já vai subir, vai tá acompanhando aqui. É, cara, não é fácil não. Pelo menos conseguimos treinar, cabuloso, fizemos nosso cardio, não erramos nada. Esse final de semana, Melu, focadíssimos. É, verdade, foi muito bom ter vindo pra cá, porque meus pais acabaram viajando, né, pra outro lugar, e eu fui convidada pra ir também, só que eu tava falando isso com a Bárbara. Se eu tivesse ido, eu não teria comido direito, não teria treinado, eles iam sair, eu ia passar vontade, leiras, porque, né, eles iam comer e beber. Então, foi muito bom, não saí nada do meu cronograma, deu tudo certo. É isso aí, então bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o gol já tá subindo aqui. Ainda achei fada no rolê. Ele tá muito bem. Ele tá mandando muito bem na foto. Nossa, eu sou aí todo aqui agora. Ele tá confiante. Isso que... Vem, pousou bem demais, velho. Tava faltando nas poses dele, confiança. E ele tá muito confiante. Não, adoe demais, cara. Ai, meu Deus. Véi, eles tão mudando ele pro... Eles tão... Eles mudaram ele pro centro agora. Isso é muito bom, gente. Porque quando colocam no centro, é que eles querem ver, é... Comparar, né, o shape de primeiro, segundo lugar. E eles acabaram de colocar ele no centro. A mesa chorando. Calma, velho, calma. Véi, ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Caralho, velho. Vai sair o resultado agora, gente. Esse prêmio... Ai, meu Deus. Ai, não tinha que travar bem agora. Calma, relaxa. Ai, meu Deus. Respira. Respira. Calma, agora a gente vai chegar no Wi-Fi. Que correria, meu Deus do céu. Véi, Gogo ficou em terceiro lugar. Mas ele vai subir de novo, em outra categoria. Eu não aguento, não. Qual categoria será que é essa? Eu não sei qual categoria que ele subiu. Mas ele vai subir de novo. Ele pegou terceiro lugar nessa. Vamos ver. Gente, conseguimos colocar na TV com muito custo. Que nós não tínhamos conseguindo pela internet. Aí eu tive que ligar o HDMI, o HDMI tá funcionando. Aí eu tive que desligar o Playstation pra ligar o computador no Playstation e transmitir na TV. Olha o rolê. Continuando o card e assistindo a próxima competição. Você sabe qual categoria que ele vai subir agora? Não sei, velho, não consegui escutar. Eu acho que agora deve ser por altura. Não sei. Mas vamos ver como vai ser. Gente, a categoria que ele subiu antes foi a Novaes, tá? E agora ele vai subir na Open. Energias positivas. Luísa tá quase morrendo ali. Ela terminou o card e agora é minha vez. Aí, bora. Bora, 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 bora. Bora, véi, bora. Uh! Bora, amor. Mais uma apresentação do formular aí, hein? Caralho. Caralho, que tremendo. Tá posando, hein? Tá posando, hein? Ele é o marxipado, velho. A cintura dele tá amarrada. Vem, a cintura do golfe tá amarrada. Ele tá muito bem. E ele tá cheio em cima. Bora! Não, velho, o golfe tá bem demais. Vai, mara, é seu. Trinta bota também, tô. Boa, amizu, mole. Vamos mexer de novo. Aí, arma. Mantém, bora. Postura até sair do palco. Bom, terceiro lugar ele leva. Pelo menos, cara. Ele tá muito bem. Olha isso. Olha isso. Não, minha opinião de opinião tá entre os dois aqui. Bora, amor. Mas... Ele empatou em terceiro lugar na Novaise e terceiro lugar na Open. Pegou, tava bem demais. Não tinha como ele não ganhar medalha, não. Não tinha. Mandou bem demais. Melhorou muito nas posturas. Duas medalhas pra casa, hein, Lu? Eu acho que nessa, na Novaise, ele devia ter ficado em segundo. Porque a cintura dele tava muito mais amarrada. Só que o cara que levou segundo lugar, o ombro dele tava mais cheio. Então ele tava assim, ó, mais armado. Mas se o Hugo agora nós aumentar um pouco o ombro, o shape dele, a cintura dele tava muito bem amarrada, velho. Aí ele tem que continuar nessa pegada. Lu, o que que você achou? Ai, Deus. Agora eu tô viva de novo. Lélis acabou de falar aqui o que eu falei. Mas, é... Acontece que os árbitros também têm as opiniões deles e tudo. Mas eu acredito que daqui um mês o Liza, ou o Gorgonite, vai competir de novo. E ele vai subir bem melhor. Eu tenho certeza disso. Oi, gente. Pó de loucura, hospício. Liza já xingou o Deus e o mundo. Já xinguei mesmo. É... Fiquei muito nervosa. É... Fiquei muito feliz. Mas também fiquei triste, né? Porque a gente não esperava a terceira colocação. A gente sempre espera primeiro, né? Em vista do que a gente passou junto, que eu vi a preparação dele. Sempre muito focado. Mas eu acredito que, né? Deus sabe de todas as coisas. Vai ter... Mês que vem aí tem mais palco pra nós. Vou ficar nervosa de novo. E eu vou estar nervosa em cima do palco por mim e por ele. Mas eu fiquei muito feliz e... Não, cara. Muito legal, cara. Muito legal. Então, gente. Daqui um mês, o Gorgon sobe de novo. Então, eu tenho certeza que ele e o Cariani, né? Vão trabalhar pra melhorar os pontos fracos. Pra subir melhor ainda daqui um mês. Então... Nada de perder o foco, hein? Tem que... Tem que lutar. Aí talvez ele vai sair da dieta e vai sair um, dois dias. Depois já voltar pro foco total. Então é isso, galera. Curte, compartilha. Já deixa aí chuva de likes. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto